Se pluga, companheiro revolucionário, ultra jovem tá no ar, o seu, o meu, o nosso, na minha época. E senhoras e senhores, antes de começar este programa, já vou pedir pra você se inscrever no nosso canal, dar um like, ativar o sininho, comentar e já comenta o que nem assistir, não me importa, comenta o que ajuda a gente. E hoje, o Na Minha Época tá demais. Cara, todo mundo pede, né? Todo mundo pede. Isso é uma coisa, tem pessoas medalhões que todo mundo pede, você é um deles. Senhoras e senhores, diretamente do TV Cruze, Diego Damiro! Valeu, valeu. Caraca, eu tô muito feliz que você tá aqui. Obrigado, cara. Agora eu falo como se eu não tivesse visto antes. Tá bem, sim, tô aqui. Cara, primeiro, TV Cruze mais uma vez. O primeiro que a gente recebeu aqui do TV Cruze, se você ainda não assistiu, depois dá uma procurada, foi o Leonardo Sierra. O Léo é uma figura. É uma entrevista muito rápida, porque ele fala muito rápido. Você viu essa entrevista? Cara, o Léo é o cara mais engraçado que tem, velho. É, é muito doidão. Ele parece mesmo, que você coloca ali no vezes dois do WhatsApp. É. Todo mundo comentava isso, eu falava, e aí, como que era fazer o TV Cruze? Cara, era muito legal, porque a gente gravava outro dia na SPT e foi pra Disney. Todo mundo aqui ficou meio... Eu já falei assim, é que o Léo não termina a frase, ele não termina a palavra, assim, ele vai cortando, assim, ó. Aí você vai tentando catar ali o que ele tá falando. Mas, puta, o Léo é meu irmão, né? Tipo, não é o irmão que eu ganhei de verdade, assim, tipo, na vida. E a gente se fala bastante, figura. Pô, obrigado, cara, pelo convite. Tá maluco, eu que tenho que agradecer, já tô pra te entrevistar há muito tempo. Eu já te seguia nas redes sociais, a gente já conversava. É, a gente... Eu tava tentando lembrar, a gente se encontrou em Curitiba, cara, eu acho. Foi num festival de Curitiba, eu acho. É, eu fui num show de stand-up ali, não me lembro, algum bar. E aí tinha um show teu. É, mas eu sou muito deslumbrado ainda, cara. Eu sou o tipo de artista que eu ainda não sei me dar bem com essa situação. Eu fico muito feliz, sabe? Eu fico, caralho, você sabe que eu conheci o maluco do TV Cruz, velho. Porque é muito legal. Mano, como que o TV Cruz surgiu na tua vida? Cara, na verdade, assim, a minha carreira começou do nada. Eu tava andando no shopping, eu, meu irmão, meus pais. E aí abordaram a gente e falaram, pô, achei os dois, né? Bonitinho ali, espertos, moleques e tal. Você não quer levar pra uma agência de modelo? Aí meus pais, meio cabreiro com aquilo, né? Será? Não é tão bonito assim, né? É, o filho, eu acho bonito, mas será que é tudo isso? E aí eles foram, né? Aí até cobraram um book fotográfico. Aí qual foi o pensamento dos meus pais? Cara, eles não tinham máquina fotográfica de qualidade, entendeu? E eles falaram, ah, vamos fazer esse book? Porque se der errado, a gente fica com o material bonito da infância deles. E cara, assim, a gente fez o book, aí começou a ir pra teste de publicidade. Meu, meu irmão. E a gente começou a pegar publicidade, fazer um monte de publicidade. Aí eu acabei indo pra uma novela chamada Colégio Brasil. Ah, era no SBT também? Era no SBT também. E aí eu fiz essa novela, Colégio Brasil, quando acabou o Colégio Brasil, fiz algumas coisinhas, assim, até no SBT também, pegadinha e tal, que convidava. Cara, ele fez pegadinha no SBT. Isso é maravilhoso. Será que a gente pode passar um trechinho? Pode, pode, pode. Pô, 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 olha o trechinho! Olha o trechinho dessa pegadinha. Mano, os caras acendiam uma dinamite e jogavam dentro da caixa de telefone. Cara, é louco isso, né? Imagina. E era eu, o Rafa Pongelupi, que também depois virou chiquititas. E, cara, eu me lembro dessa situação, eu fiquei com muito medo uma hora, porque o cara pegou... Claro! Eu saí voando, só que ele catou o Rafa, cara, pelo cangote, assim, ó. E aí, eu achava, eu falava assim, não, eles combinam com esses caras, porque esses caras não vão bater na gente. Mas eu acho que, cara, impossível, o cara pegou ele mesmo, assim, sabe, pelo... Aí eu falei, eu fiquei intenso, tenso, tenso, tenso. Mas era muito doido, porque a gente acendia uma bomba de fumaça e era uma cabine, aquelas cabines de concreto, que você... Eles fizeram um esquema que você fechava a porta e o cara de dentro não conseguia abrir e aquela bomba lá dentro, puta, cara, foi engraçado. Que louco, e o Silvio rindo, né? E aí eu fiz, cara, fiz o Colégio Brasil, fiz essas pegadinhas, tal, que o Silvio convidou e me chamaram pra fazer o teste do TV Cruz. Então, a gente fez vários testes lá, eu acho que eu cheguei a fazer uns cinco, cinco testes. Uau, foi bastante até definir. Teve, teve, principalmente porque, eu acho que o Léo comentou aqui, né? Mas eu vou falar um pouco mais devagar, pra ver se vocês entendem. Eu acho até bom você ter vindo, porque a gente não entendeu nada da entrevista dele. O que aconteceu foi assim, só ia ter... É, ele sabe que eu posso doar ele. Só tinham dois personagens, o Caju e o Macaco, entendeu? E eram só esses dois. Só que eles estavam na dúvida se o Caju ia ser mais novo que o Macaco, ou mais velho que o Macaco, eles estavam ainda... Qual ia ser essa idade, né? Alguém médio, enfim. E eu e o Léo, a gente tinha ido muito bem nos testes. E o Léo também tava mandando muito bem, eu também tava mandando muito bem. E eles ficaram nessa dúvida. Aí, cara, dúvida, 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 dúvida. E eles tiveram esse insight, essa ideia e falaram, não, vamos criar o irmão mais novo do Caju. E aí, inventaram o Guelé. Então, o personagem não existia. E foram tão bem nos testes que tiveram que fazer um personagem. Exato. Então, não existia esse personagem, mas criaram pra ele. E eu acabei ficando com o papel do Caju mesmo e o Macaco. O Caju era um fenômeno, assim, né? Todo mundo queria ser o Caju. É. Porque ele é o líder, né? Ele tem um líder. Sim, sim. E o Caju era esse cara, era a mente pensante ali, que ficava ali por trás. Era muito legal gravar? Era, cara. Era assim, o que que acontece... Porque você é mais velho que o Léo, né? Eu sou. Eu sou mais velho que o Léo. Mas não é uma diferença muito grande, assim. Mas, assim, era um processo. Porque como eu não entendia muito esse processo de criação de personagem. Métodos, né? De interpretação. Criar passado, presente e futuro. Entendi. Então, como eu não tinha ainda essa técnica. Ia meio que entrando do Diego ali. Às vezes eu absorvi umas coisas do Caju e tal. Eu acho que a inteligência do Caju, eu não sei se eu peguei todas. É, o Caju é inteligente. Porque o Caju era muito CDF, cara. Eu sempre empurrei. A escola empurrava nota 6. Ah, era mesmo? Sempre, sempre, sempre. E, então, assim, era muito divertido por causa disso. Porque a gente realmente entrava ali de tarde. A gente tinha uma... Era puxado, né? Pra nossa idade. Imagino. Quanto ano você tinha? Cara, eu entrei lá, eu tinha 13 anos. É. 12, 13 anos. Já tinha mais consciência de tudo. Mas, assim, então... Escola de manhã. Chegava da escola. Almoçava rapidão. Vinha o motorista. Entrava no estúdio, né? Maquiava, preparava. A gente entrava no estúdio, sei lá. Uma e meia, duas horas. Começando a gravar, ia até às 8 da noite. Uau! Então, era puxado mesmo, assim. Mas, por mais que tenha essa carga, né? Todos os dias, de segunda a sexta-feira. Essa carga horária, assim, de trabalho pra uma criança. Era divertido porque a gente tava sendo a gente. Então, tinha que sacanear. Tinha muita essa coisa do adolescente mesmo sacaneando, né? Pegava o texto. Às vezes, um deixava o texto ali pra colar. Você tirava o texto e colocava em outro lugar. Ia começar a cena. Deve ser muito legal, cara. Deve ser muito legal. E a gente tinha que arrumar essas ferramentas. Porque, senão, acho que ia começar a cair em alguma coisa. Vira um trabalho. Meio boring, né? Meio chato e tal. Então, a gente, inconscientemente, criava essas ferramentas pra poder se divertir ali e fazer o programa. Então, foi bacana. É, porque eu acho muito doido isso. Porque, assim, quando você é muito novo e você faz com 5, 6 anos de idade, talvez você não saiba o que é um sucesso. Com 13 anos, eu acho que você já tem consciência do que é um sucesso. Porque, imagina, você ia pra escola, você... Tipo, tinha ali as chiquititas também que dividiam, né? Uma faixa horária com vocês. Como que era a vida pessoal? Tipo, você ia pra escola, era um inferno ou não? Não, porque, assim, quando eu entrei no programa... O Colégio Brasil foi legal, mas não foi um cruz, né? Mas, assim, quando eu entrei no programa, eu já estudava com a galera. Então, eu era o mesmo Diego. Entendi, todo mundo já conhecia. E aí, assim, eu realmente não tinha muita consciência do sucesso do programa até a gente começar a fazer externas, né? Que eram gravações fora do estúdio. Então, eu me lembro muito bem. A gente foi fazer uma externa no zoológico. E aí, a gente teve que sair escoltado mesmo. Então, fizeram um corredor pra gente sair. Que loucura. E eu falei, eu fiquei, eu falei... Você tinha medo ou você falava, meu Deus, isso é muito incrível? Então, eu acho que eu transitava nos dois, sabe? Tipo, o que é isso? Acho que é mais ou menos assim, o que é isso? Tipo, o que que tá acontecendo? Claro que é legal, né? Você via lá o pessoal gritando e tal. Aí você fala, era uma energia muito boa, entendeu? E o fã do Cruze, ele adorava mesmo o programa, assim. E era muito verdadeiro. Enfim, como foi um sucesso, a gente tinha muitos fãs. E a gente vinha, assim, cara, falando que... O que ele queria falar pro pai, né? Então, ó, me dá o controle aqui. Eu quero assistir, pai. Então, a gente defendia muito esse lance, né? A criança. O direito, né? Do ultra jovem. De ele dominar o controle só naquele horário ali. De ele escolher o que ele quer assistir. Que ele não quer assistir novela, ele não quer assistir jornal. Ele tem que assistir o desenho. Então, a gente dava um poder pra criança. Absurdo! Imagina aquelas crianças em casa que só tinham a televisão. O pai querendo ver o jornal. Não, é o comitê. Ah, vem aqui, você vai ver o comitê. Então, mas eu acho que teve muito questionamento dentro de casa por causa disso. Só que os pais começaram a assistir o programa também. Sim. Então, eu já tive momentos que eu vi que o pai vinha conversar com a gente e o filho também. E o pai assistiu o programa. Cara, isso era muito legal. É porque era divertido. Era muito divertido. Os desenhos eram muito legais. Os desenhos eram muito bons. O programa tinha uma dinâmica. Eu acho que o fato de você falar o que o público, a audiência, estava com vontade de falar naquela idade. Então, a gente trazia temas assim. Direito de escolher o corte de cabelo. Sim. Cara, qual criança não quer escolher o corte de cabelo? Eu queria, minha mulher, porque o que tu escolhe hoje? É que o passematizador a mais tá verde. Na câmera tá pegando, tá, né? Tá. Tá zumbando, bebê. Tá esquisito. Mas tinha isso, entendeu? Então, a gente dá o direito da criança escolher tudo, cara. Foi, assim, eu sou muito fã do programa. É, engajadão. Né, o conteúdo como, né? Tinha uma sequência, né, também. Era um programa perdido, né? Exato. Você acompanhava. Ah, é, tinha uma história, né? É, ele tinha uma história, mas o que era interessante? Cada episódio, a gente começava e finalizava. Mas tinha a linha dos personagens que tinha uma continuidade. Às vezes tinha tema que duravam, sei lá, dois, três episódios. Mas a maioria era dividido em um episódio. Então, era um negócio, cara, que assim, se assistia, se divertia. Ah, eu perdi ontem, eu perdi um dia. Não tinha problema, porque você ia acompanhando os personagens, o crescimento dos personagens. Mas você pegava um tema específico ali que era muito legal. Imagina, cara, a gente ficou cinco anos no ar. É, morro, cinco anos é muita coisa, cara. A gente ficou... Eu não sou muito bom, bem bom de memória pra isso. Mas assim, eu acho que a gente ficou dois anos, quase três anos diário. Tipo, eram todos os dias conteúdo novo. Caraca. Vocês assistiam? A gente assistia muito pouco, muito pouco. Que não dava tempo, porque quando eu tava no ar, vocês tavam em casa, vocês tavam gravando. Tavam gravando, é. Aí chegava sábado e domingo, pô, você vai ser criança, né? É, não quer ver TV. Você vai querer fazer outra coisa e tal. Então, a gente não assistia, assim, muito pouco, muito pouco mesmo. Cara, cinco anos de coisa inédita é muita coisa. Depois ficou mais sossegado. Depois de dois, três anos de programa, ele passou a ser semanal. Então, ele foi pra um sábado de manhã. Aí ele virou meio novela, né? Ele virou uma série, assim. Aí tinha um personagem, tinha o personagem da Turma da Rua de Baixo. Eu mesmo, eu fazia o Caju, que era o líder. Queria igual o Cacinho, os aluclinhos. Depois eu fazia o Ramela, que era um baita nerd. Ramela, caralho, Ramela! Cara, assim, depois que eu comecei a fazer o Ramela, era muito divertido. De verdade, cara. Era muito mais legal fazer o Ramela. Porque eu acho que eu não tinha a pressão do líder ali, do galã. E, cara, eu me jogava naquele personagem. E aí eu já tava entendendo técnica de construção de personagem. Já tava estudando mais. E trazer, é, o gestual. Eu trazia, sempre tive uma técnica que eu usava nos personagens. Desde que eu comecei a entender, que eu sempre pego... Agora, eu sempre pego, como se eu estivesse atuando, né? Mas assim, eu pegava sempre um objeto pra ser desse personagem. Porque, pra tentar separar um... Isso é legal falar, cara. Tem muita gente que resolve ser ator, mas não consegue desconectar o personagem da vida pessoal. Então, tem muitas técnicas que você pode usar pra você fazer essa desconexão. Senão, o seu emocional fica muito louco. Por isso que você vê o pessoal de Hollywood se suicidando. Você vê adolescente que teve muito sucesso. E depois, cara, não entendeu o que foi a falta desse sucesso. Eu também passei por isso, assim. Eu tive uma... Você ficou meio... Mas o que eu usava, assim, no dia a dia, eram objetos que me levavam pra esse personagem. Então, quando eu tirava aquele objeto do meu corpo... Não é meu. Voltava a ser Diego. Então, quando você vai descobrindo umas técnicas dessas, é muito legal, entendeu? Porque senão, é muito louco, cara. Eu não sei. É muito louco você começar a misturar essa emoção do personagem e da sua vida real. Você vive, né? As meninas das Chiquititas estavam aqui, né? A Aretha e a Renata Delbianco. Aliás, é uma baita entrevista pra você assistir. Depois, cliquem aí. E eu perguntei pra elas, porque elas eram muito novas. Eu falei, como que foi essa fase de namoro, né? E elas falaram, cara, a gente gravava com o Pierre o dia inteiro. A gente gravava muito com o Pierre. Então, todas as meninas se apaixonaram pelo Pierre. Porque... Era um galã. Tinha uma coisa de todo mundo desejar. E aí, confundia mesmo. E a cabeça das pessoas confunde, cara. Ainda mais quando você é muito novo. Você teve problemas? Você falou que teve problemas com isso. Tive, cara. Tive, assim. Depois que acabou o Cruze, acho que como foi um sucesso muito grande, foi difícil entender o que era não ter aquilo. Porque o que acontece? O Cruze, ele entrou bem no que eu chamo que é a segunda infância, né? Que é de 7 a 14 anos. Então, eu tava com 13 anos começando o boom, o sucesso do Cruze. Então, a minha formação de personalidade, a minha adolescência, depois dessa segunda infância, foi ali. Cara, eu tinha motorista particular. Eu chegava, sentava, estudando texto, maquiava. Às vezes, eu esticava o pé assim, colocava um sapato. Antes, me preparando pra eu entrar no estúdio. Aí, você do nada perde isso. Aí, você fala, peraí, mas a vida é como, né? Eu nem sei amarrar sapato, gente. Eu construí minha vida, eu tô acostumado com aquilo. E agora é isso? Então, é algo muito louco. É até algo que, assim, me preocupa muito ver as crianças que estão se envolvendo nessa questão de rede social. TikTok, é difícil. Porque se... Até metendo o pau no SBT, cara. Isso é uma coisa meio polêmica, assim. O SBT tinha que fazer um pós-sucesso. Sabe assim? Alguma coisa assim, tipo, pós-programa. Se preparar pra... Então, assim, a criança que entrou e fez uma... Com um carrossel, fez umas chiquititas. Quando acaba aquilo, muitas podem continuar voando, né? No sucesso e continuar produzindo. Outras, não. Só que ela tá criando uma personalidade naquele momento, cara. Entendi. Então, assim, por que que não pega ela e fala assim, não, ela tem um ano de, sei lá, terapia? Não tem esse acompanhamento? Não, não tem. Então, não sei, deveria até ser uma lei, talvez. Sim, sim. Talvez tenha essa lei e a gente pode... Posso não estar sabendo. Eu acho que não tem, sabia? Mas eu acho que não, cara. Eu acho que tem uma lei que diz que a criança não pode mais trabalhar, tá horário, assim, não pode estender. Mas eu acho que nenhuma lei é obrigatória um psicólogo. Mas deveria ser, tá certo? Deveria, cara. Sabe, é muito doido, assim. Eu tô num processo, eu tenho um filho de quatro anos e eu tenho dez anos já que eu estudo muito inteligência emocional, desenvolvimento pessoal. Então, cara, eu tô muito focado nisso, assim, o que que é imprimido, o que a gente imprime na criança na primeira e segunda infância e o que que isso arrasta pra vida. Que difícil, né? De bloqueio emocional, crença limitante, tudo isso. Então, tem que ter um baita cuidado. É porque o que eu acho, por exemplo, na sua época, todo mundo queria estar com vocês. E isso eu acho mesmo. Tipo, eu queria muito estar no TV Crujo, visitar o TV Crujo, queria participar do Castelo. Mas as crianças de hoje em dia, elas querem ser vocês. Elas não querem estar com vocês. Tipo, eu vejo pela minha filha, eu tô com uma de nove. Ela não quer estar com o Felipe Neto. Ela quer ser youtuber igual o Felipe Neto, entendeu? Hum, entendi. Ela não quer, ela não quer ser, tá, no TikTok. Ela quer ser TikTok. É, pode ser. Ela quer ser aquilo. Faz sentido mesmo. Você entendeu? É que, assim, o Crujo faz sentido o que você tá falando, porque, assim, tinha toda uma cenografia, tinha toda uma ambientação. Então, quantas crianças não tinham curiosidade de entrar no sótão abandonado? Sim, sim. Hoje, você vê um youtuber na cozinha dele. Sim. Aí, você fala, bom, não tem aquele lúdico que me atrai estar ali, né? As pessoas querem ser eles. As pessoas querem ter. Todo mundo, hoje em dia... Minha prima já falou, chegou com a filha, ah, eu tenho certeza, sou youtuber. Eu falo, não, não é. Você não é, você não é, você não é, você não é. Você não é, vai estudar, você não é nada. Então, eu acho que tá tomando um outro... Sabe que você falou agora do sótão? E eu assistia muito TV Crujo, era muito fã. E meu sonho, até hoje, é ter um sótão. E eu nunca entendi o porquê. E você falou sótão. E agora eu tô pensando, será que é por causa do TV Crujo? Pode ser, cara. Porque eu quero ter uma casa com um sótão, com um sofá, uma informação bloqueada, né? É, informação que imprimiu lá na tua infância, você não... Tem muita coisa do nosso inconsciente que, na verdade, foi impresso na primeira infância. Tô pensando nisso agora. Eu sempre quis ter um sótão que você puxa escadinha, desce. Aqui era muito legal, né? É legal demais, é legal demais. E a gente tinha o código aí, passar... Puta, eu achava muito legal também. Imagina o cara. Tipo, guarda-chuva do Mickey. É, guarda-chuva do Mickey, é. É, guarda-chuva do Mickey, é. Eu acho isso muito doido. E como que era, assim, 13 anos? Eu não sei com quantos anos você começou a pensar em namorar e tudo mais. Confunde a cabeça de uma criança, você, tipo... Porque eu acho que todo mundo teve aquela paixãozinha de escola, né? Mas eu não sei se criança tem esse discernimento de... Que a gente tem hoje em dia, de... Putz, a pessoa tá comigo porque ela gosta de mim ou porque ela tem interesse em mim. Sim. Tipo, que naquela época você era um galã. Tipo, tinha quem naquela época? Foi 2001, é isso? É, foi de 2000 e... De 97 até 2002. Ó, 97. A gente tinha de galã. Tinha o Pierre, Tic Titas, você. Tinha o Pedro, né? Que é o Luciano Amaral, do Castelo Rá-Tim-Bum. Tinha essa galerinha ali. Cara, então, eu não me achava bonito. Olha que doido, né? É, mas era. E aí tinha essa coisa. Eu acho que era muito mais a postura do personagem ali, de liderar, né? Então você cria o herói ali. É o poder, né? É, o herói e tal. Mas, sim, chegou um momento assim da adolescência, né? Que você começa a sair mais, né? E se relacionar mais. E o programa também tava num momento que tava mais fácil de gravar. Sim. Então eu gravava três vezes na semana, não era mais todos os dias e tal. Então eu começava a sair. E existia, assim, alguns questionamentos. Tipo, pô, mas será que ela tá comigo porque eu sou famoso? Né? E aí era muito doido mesmo pra entender. Teve um momento que eu falei, quer saber? Eu vou aproveitar. Vou aproveitar. É. Eu acho que eu pensaria assim. Teve um momento. Mas aí depois você vai meio que... É aquilo, né? Depois que você... Ah, conquistou, conquistou. Pegou, pegou, pegou. Aí você fala, tá, mas e aí? E depois disso, né? Então você começa a entrar num questionamento, assim. Tipo, primeira namorada. Tudo isso teve... Você tinha contato com essa galera? Tiquititas? Sim, sim. É, tipo, Castelo Rá-Tim-Bum. O Rá-Tim-Bum menos porque, assim, quando que a gente tinha contato com elas? Dia das Crianças. Porque, assim... A gente ia... A gente ia pro Gugu em todos os programas, cara. A gente ia na Hebe, a gente ia no programa livre, a gente ia no Gugu no domingo. Que inferno! Então, assim, era o padrão. E então a gente se encontrava muito em bastidores, assim, né? A galera e tal. Então tinha um contato, assim. Pô, você pensou em ser tiquititas? Tipo, um tiquitito, assim? Eu acho que o teste do Cruze foi ou meio junto ali ou um pouquinho antes, né? Então, eu acho que eu nunca pensei porque... Puta, eu curtia muito, muito, muito. O Cruze é demais. A pegada do Cruze, sabe? Essa coisa... Tinha um pouco anarquia ali no jeito de falar. E eu também tinha um pouco daquela postura, assim, de questionar. Eu sempre fui um cara que perguntei muito, né? Sim. E isso até tento trazer bastante pro meu filho, assim. De você sempre tentar entender. Tipo, ah, por que que essa regra acontece? Ah, acontece por causa disso, disso, disso. Ah, então tá bom. Vamos nessa. Ok. Então, eu... Cara, a minha conexão era muito com o Cruze, assim. Achava legal o trabalho deles, óbvio. É que eu acho que é uma coisa de faminha. Eu acho que eu ia querer estar em tudo. Se eu tivesse esse MT, eu ia falar... Eu não posso fazer tiquititas também? Eu não posso ser do Cruze. É o bonde de companhia. Deixa eu ir lá sortear uns videogames, mano. Qual o problema de eu sortear uns videogames? Então, mas é isso, assim. Claro, era muito legal ver o sucesso. Eles fizeram um bait de sucesso. Sim. Eles foram no... O Leonardo, a gente falou... Ih, tem uma vez que tiquititas foi no TV Cruze. Ele falou, não, não teve. Eu falei, teve sim. Teve, teve sim. Ele falou, não, não teve. Cara, teve. Eu mandei o vídeo e ele falou, nossa, eu não lembro disso. Foi. É que foram muitos programas mesmo. Tiveram fotos que eu acessei. Porque o que que tá acontecendo? Eu acho que em janeiro a gente vai tentar juntar uma galera do Cruze. Isso é muito legal. E eu e o Léo, a gente sempre tava com isso. Fala, pô, era um negócio legal. A conexão com a equipe de produção, os diretores. E a gente falou... Um programa especial. Imagina gravar um programa especial disso? Pois é, pode gravar. Vai ser agora, acho que em janeiro. Isso ia ser legal. E a gente vai fazer um churrascão e chamar todo mundo, cara. Maquiador, diretor, câmera. Isso é muito legal. Pra tentar se conectar, assim. Vocês tinham que assistir... Ah, isso ia ser muito... Imagina, tipo, fazer mesmo vocês se reunindo como se fosse uma reunião meio assim. De repente, precisava pegar um negócio lá no solto. Quando entra no solto, não tá tipo cenário mesmo. Meu Deus, eu vou chamar os caras. É, cara. Quem usou a primeira faixinha? Você ou a tiazinha? Boa pergunta, cara. Mas me chamava... Puta, isso era um negócio... Cara, isso era um negócio que eu tinha ódio. Eu vou ser muito sincero. Quando... O que que acontece? Adolescente, velho. Tenha muito disso. Tipo, ah, eu queria ser ele. Mas eu não vou poder ser ele. Porque, né, tem um personagem lá. O que que eu vou fazer? Eu vou zoar. Bullying. Bullying. Hoje a gente chama de bullying. Cara, me chamavam muito, muito, muito de tiazinha. Muito. Tipo, eu ficava puto da vida. Lógico. Mas eu acho que você veio antes da tiazinha. Fala que eu sou o zorro, mas não fala que eu sou a tiazinha. Deixa eu ver quando começou a tiazinha. É, eu acho que... Eu acho que talvez a gente... Eu acho que eu vim antes com a máscara preta. Depois do zorro, claro. O zorro é o líder desse movimento. Depois veio o caju. Depois veio a tiazinha. Só que... Cara, foi um sucesso a tiazinha. Ela odeia ser chamada de tiazinha, sabia? É. Foi um sucesso aquilo, né? É. Então... Mas me chamavam muito, muito. Mas eu achava que eu parecia com aquele personagem da turma do Ronald McDonald. Ah, o gordão roxo. O gordinho roxo lá. Não, o que usava a faixinha também, sabe? Eu esqueci o nome. Ah, eu sei quem é. Quem é a mistrada? Sim, sim. Putz, eu não lembro. É o Papaburger. É o Papaburger. É, acho que precisa ver quem veio primeiro. Em setembro de 99, no auge do sucesso da tiazinha... É, foi 99. Foi antes, você foi antes. O meu foi em 97. Mas não adianta, cara. Ninguém chamou ela de caju, tenho certeza. Mas me chamava de tiazinha. Ô, caju. Ô, mãe, não é o caju? Chicote depilando os outros na televisão. Mas me chamavam muito de tiazinha, cara. Nossa, mano. Pode crer. E você falou do zorro. Você viu? Eu nunca associei ao zorro, por exemplo. É, teve o zorro. Ele foi o primeiro, né? É. Você acha que a marca veio do zorro? Pode ser, né? Uma inspiração. Vou perguntar no churrasco. É, isso é bom. Você tinha uma curiosidade, assim? Porque, cara, vocês fizeram tanta coisa na Disney. Eu perguntei pro Léo qual era a coisa preferida. Ele falou ir pra Disney. Era legal. Ir pra Disney era sensacional. Eu quero saber na sua visão, porque você é mais velho. Como que era, tipo, uma criança de 13 anos ficar indo pra Disney? Cara, era legal pra caralho. Tipo, pra Disney. Era legal demais. Muito legal mesmo. Porque, assim, a primeira a gente foi com os pais, né? Tinha que ir uma mãe responsável. Depois, já tinha um termo de, né? Ó, responsabilidade. Então, a gente ia com a produção mesmo. Cara, era muito, muito legal mesmo. Porque a gente ia em vários brinquedos. Não pegava fila, porque a gente sempre tava gravando alguma coisa assim. Então, entrava, né? Pela... Entrava pela saída mesmo. E o negócio que eu não esqueço. A gente chegava lá. A gente ganhava um pack, assim, ó. De Disney Dólar. Que lá dentro é dinheiro. Sim. Então... E esse daqui era pra gente curtir. A produção tinha lá os vouchers, né? De alimentação. E esse aqui era pra curtir. É sorvete, brinquedo, não sei o quê. Cara, animal. Era animal. E realmente, é difícil. Quando isso acaba... Como que você explica? Você voltou pra Disney, por exemplo, depois que acabou o Disney? Voltei, voltei, voltei. Voltei, sim. Mas tem... Então, é isso que eu falo. Mas não ganhava o pack de Disney Dólar, né? Eu falei, não. E pegava a fila, né? É. Então... Mas era muito massa, cara. A gente fazia especial de Natal. A gente ia umas duas vezes por ano. Mais ou menos. Duas, três vezes por ano. Teve até um... A última vez que eu fui... Nunca fui pra Disney. Ele ia duas, três vezes por ano. Com três unidades. Mais que a Larissa Manoela. Ou que algum ex dela. Você foi mais que ela. Cara, e teve uma... Que acho que foi a última vez que a gente foi. Que já era uma... O Disney Channel já estava no processo de vir pro Brasil. Sim. Já tinha o Zapping Zone. E aí escolheram... Robson Dunes. Então, escolheram dois personagens que tinham que escolher. O pessoal tinha que escrever carta, mandar e escolher dois personagens. Um do Cruze e um do Zapping Zone. Pra que acompanhasse essa turma que foi premiada numa viagem pra Disney. E fui eu e o Robson, cara. Pô, que demais. O Robson é legal demais, né, meu? Ele é parceiraço. Eu gosto muito dele. Caraca, cara, que doideira. Tá vendo? É, você era o cara mesmo ali do Disney Cruise. Não adianta. Tipo, era o líder. É, tinha. Tinha, o personagem era muito forte, cara. Era muito forte. E você se incomodou em algum momento, tipo, de viver desse personagem? Porque as pessoas falam, devem te parar até hoje. Sim. Porque é uma coisa de, ah, eu te conheço de algum lugar, não sei de onde é. Ou, tipo, já... Cara, você era o cara do TV Cruise, sou teu fã. Isso vai te carregar pro resto da vida, ó. Sim, sim. E ao mesmo tempo que tem atores que gostam disso, tem atores que odeiam isso. Que falam, putz, cara, eu não quero ser o personagem de uma tiazinha, por exemplo. Ela não gosta de ser chamada tiazinha. Porque ela fala, eu já fiz mais coisas além de tiazinha. Sim. Então eu não sou só tiazinha. Mas é a tiazinha, porra. É a tiazinha, cara. Sim. Você é o menino do Cruise, tá? Se querendo ou não, apesar de trabalhar muito. Depois disso, isso te incomoda, esse rótulo ou não? Não, teve um período da adolescência ali, depois do programa, que sim. Que eu fiquei incomodado porque é mais ou menos isso. Tipo, cara, eu não tenho mais nada e eu tenho esse reconhecimento que às vezes, sei lá, podia me incomodar, né? E outro, eu tava na adolescência, às vezes você quer fazer algumas coisas, aí você, pô, ainda tem o rótulo do líder do programa. Porque, então, quando a gente tava até com um contrato com a Disney, com a SBT, tinham cláusulas contratuais de um monte de coisa. Não pode isso, não pode aquilo, não pode... Bebida alcoólica, nada disso. Aí um adolescente, né? Querendo conhecer as coisas. Então, assim, depois ali do programa eu tive ainda um incômodo, mas fui trabalhar, fui entender o que era aquilo emocionalmente, falando. Fez muita terapia, teve que fazer uma terapiazinha. Fiz, fiz. Tiveram coisas que foram arrastadas até sete anos atrás, oito anos atrás, que eu sabia, que eu falei, opa, peraí, isso foi por causa do programa. Sim. Né? E eu fui, ressignifiquei e tal, e vida que segue. Mas foi muito curto esse período, assim. Porque aí eu fui caindo a minha ficha, eu falei, meu, que legal. A galera gosta do programa, entendeu? Gosta, pelo fato do programa ser um programa realmente diferente. A galera gosta demais, até hoje. É um dos mais pedidos aqui, sabia? Ah, pô, que legal, cara. Você é um dos mais pedidos. Eu fico muito feliz com isso, entendeu? Porque era o personagem, era todo o entorno do programa, entendeu? Não era tipo, ah, porque ele era o líder bonitinho e... Não, tinha um movimento muito grande. É, o programa em si era muito forte. É, uma nostalgia muito forte. Então, assim, foi só aquele trechinho ali de pós-programa que eu não tava entendendo muito bem. Mas depois, cara, puta, eu acho muito legal quando reconhece e fala mesmo. E agora você vê o pessoal muito velho, né? O pessoal mais velho, assim. Quanto ano você tá? Eu tô com 39, fazer 40 anos. Cara, mas me incomoda porque eles tão muito bem, né? Eu tô com 33, quem é mais velho? Eu e ele. Eu. E eu nem fui pra Disney. Foi por isso. Eu não tinha Disney dólar. Não, mas você tá muito bem, cara. Isso é muito legal. Você não sentiu mais vontade de atuar em um determinado momento, assim? Você, tipo, hoje, por exemplo, você fala assim, Putz, eu não quero mais essa vida, eu quero ficar na minha casa. É assim, ó, eu tive uma jornada mesmo, foi isso, né? Então, acabou o programa, eu fiz muitas coisas depois. Então, assim, eu fiz participação na série do Carandiru, fazer umas coisas pequenas, assim. Ah, eu vi isso. Tava lendo o seu Wikipedia. É. Então, fiz... Cara, fui pra Globo, eu fiz lá na Globo o sítio do Picapó Amarelo, fazia um super-herói. Fiz um monte de... Fiz publicidade e tal. E aí, como que foi essa transição pro abandonar isso? Eu tava morando no Rio, né? Tinha terminado o contrato com a Globo. E, cara, minha empresária lá falava, Ah, mas você precisa ir nas festas, você precisa ir não sei aonde. Ah, fica ali do lado do diretor, tal, não sei o quê. Cara... Que saco, mano. Eu também não gosto. Não, não dá. Também não gosto, não. Assim, não era o meu perfil. Eu, tipo, caralho, estudei pra caramba pra ser um bom ator, né? Entender técnica e tudo mais. Cando no gambiarra, né? Pra agora ter que... Vai desabar água, algodão... Cara, exatamente, velho. Não quero também. Exatamente, exatamente. Então, eu peguei e falei assim, quer saber? E a Lília, minha esposa, ela também fazia o sítio do Picapó Amarelo. Fazia? Fazia. Ah, por favor. Ela fazia a Yara. Eu sempre faço essa piada, mas é muito boa, né? Ela fazia a sereia Yara no sítio. E aí, eu fui pegar, lógico, a sereia, não a cuca, né? Ah, você... É boa, não é, cara? Eu falo. É bom, é bom, é bem bom. Cadê Yara, se eu devia ficar com a amarela? É, ela fez... É, Lílian Cordeiro. E... E a gente... Boa, né? É mais fácil eu botar o nome. Porque Yara já apareceu 36, Yara. É, tem bastante. Tiveram algumas Yaras, assim. Lílian Cordeiro, atriz. Vou botar assim. Eu não sabia que você era casado com uma atriz também. Essa aqui? É. Isso tem 15 anos, né? Que a gente se conheceu. A gente tá 15, 16 anos juntos. Que doendeira. E aí... O cara foi logo na sereia. Tiazinha. Cara, eu ia achar tão engraçado isso. E aí, cara... Eu tava lá no... No sítio, né? E com essa coisa de faz festa. Tem que ir em festa, tem que ir em festa, tem que ir em festa. Eu falei, não vou. E aí eu me lembro muito bem. Ela tinha uma pilha de DVDs, de musicais da Broadway. E aí a gente falou, pô, vamos começar a produzir espetáculo. Vamos produzir o nosso espetáculo, né? Tipo, a gente nunca tinha feito isso, produzir. Ela já teve formação em cinema. E eu já tinha formação em rádio e televisão. Tinha feito direção de ator, direção de fotografia. Paralelo à minha carreira de ator. E tinha feito umas produções assim, né? Do jeito que dava. Aí eu falei, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Aí a gente achou um musical lá, que era o Médico Monstro. A história do Jekyll and Hyde. E falou, tá, vamos produzir aí. Como que é isso? Tipo, ah, tem que comprar direito em Nova York. Não, então vamos nessa. Vamos ver como que compra esse direito em Nova York. Quanto que é? Ah, 50 mil dólares. Então tá, vamos vender o carro. Cara, eu vendi meu carro. Uau! Vendi meu carro, ela vendeu o carro dela. Eu me lembro, tipo, eu tinha uma graninha guardada. Mas eu tinha um carro lá zerado. Zero, zero, zero. Ela também tinha um carro bem novo. A gente vendeu os dois carros, cara. Compramos o direito do musical. Fizemos o PPT. Uma apresentação legal pra caramba da época. Porque assim, os produtores chegavam com um negócio impresso, assim, ó. É. Pra pedir patrocínio. Cara, a gente criou todo um storytelling. Tinha uma caixa de madeira com a mão com sangue. Uma carta do Dr. Jack e tal. E a gente veio pra São Paulo. Tipo, fizemos mudança pra São Paulo. Aí compramos um carro, cara. Tipo, era muito engraçado. Era um carro. Tipo, é, a gente saiu de uns carros massa, assim, né? Pra comprar o direito. E aí, a gente comprou um carro. Era um Megane. Meu, manual. E era, tipo, tinha embreagem muito dura, cara. Muito dura, muito dura. E dando rolê com aquilo pra ir fazer reunião e tentar fazer o negócio acontecer, assim. Eu acho legal contar isso, né? Lógico. E aí, a gente conseguiu, cara, captar dinheiro. E a gente produziu o primeiro musical, o Brody. E foi bem no comecinho onde estavam vindo os musicais da Brody pro Brasil. E aí, dali, a gente já engatou um outro projeto em parceria com um grupo de fora. Aí, a gente trouxe um musical grande, que foi o musical do Shrek. E aí, eu fui... Vocês que trouxeram o musical do Shrek? Muito bom. Em parceria com a DreamWorks, tal. Foi o Rodrigo Santana que fez. Foi, exatamente. Então, a gente fez ele e aí foi... Aí, eu já fui me enfiando, né? Ah, não sabia. Que vendeira, né? A gente... Fazer direção. Aí, eu já fiz... No Shrek, eu fiz a direção artística. Fiz produção executiva e fomos fazendo, cara. Fomos fazendo. Você nunca quis se colocar nos projetos? Não, porque eu canto muito mal, cara. E era musical. Mas se o projeto é meu, eu não tô nem aí. Se o projeto fosse meu, se eu vendesse meu carro, eu ia cantar. Ah, eu tô nem aí. Falei, é a parte do monstro agora. Foda-se vocês. Vamos ouvir o monstro cantar. Agora eu que entro, é. Não, então. Aí, a gente foi fazendo isso. Então, eu me distanciei muito dessa parte do atuar, assim. Você não quer? Tipo, você não tem essa vontade de fazer isso? Eu vou te falar que, assim, eu comecei a pensar num projeto, até por causa da pandemia, que eu queria tentar fazer alguma coisa, mas eu tô vendo se vai ser, sei lá, meio podcast, ou então se vai ser alguma coisa no YouTube, ou então mandar pra alguns canais. Mas é algo mais na pegada de apresentador mesmo. Sim. Que é bater um papo, entender como que as pessoas foram impactadas emocionalmente nessa pandemia, entendeu? Tipo, e a ideia chama A Lista, que é realmente você pegar uma bucket list, uma lista sua, tudo que você tem vontade de fazer e por que você não fez até hoje. É. Sabe o que? Eu já pensei em fazer isso e eu nunca faço. Acho que todo mundo tem uma ideia de fazer uma bucket list. Eu acho esse projeto interessante, tem que fazer, cara. Tá na gaveta, às vezes, né, cara? Você não fez, mas tá na tua cabeça, você fala, ah, eu queria fazer isso e isso. É coisa simples, é coisa boba. Ah, eu nunca fui pra Disney, pra você ter uma noção. Agora com o dólar, sete reais, eu não vou mesmo. Cara, mas... Vou no Beto Carreiro. Então, aí você vai esperar uma próxima pandemia, não sei, sabe assim? É. Tipo... Doideira, né? E o meu filho me trouxe muito isso, cara, esses questionamentos, o fato de estar no presente. Eu sempre fui um cara muito planejador, assim, eu planejei muito. Só que isso, eu sempre tava com a cabeça no futuro, tipo, porque me gerava uma certa ansiedade, então eu tava com a cabeça no futuro. E às vezes tinham pequenas raivas e rancores que prendiam um pouco no passado. Só que o momento presente, tipo, igual a gente tá aqui, tipo, eu tô curtindo pra caramba, porque eu tô no momento presente. Então, eu consegui virar essa chave de estar aqui. Tipo, essa coisa de estar no presente. E aí surgiu a ideia de fazer esse questionamento com as pessoas. Eu acho válido demais. Pegar as celebridades e falar, cara, tua lista. Você não tem uma lista? Não, vamos fazer. E por que você não fez isso, né? Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Sabe assim, tipo... É, isso é legal. Eu tinha tantos... Paraquedas, por exemplo. Nunca saltei. Eu tenho medo. Eu também. Mas foi depois de ter filho. Eu também. Eu fiquei um cagão depois que eu tinha um filho, cara. Pô, eu andava de moto, tal, não sei o que. Agora, cara, eu tenho uma vespinha lá que eu dei um rolê com o meu filho no condomínio, assim, e você já fica todo duro, cara. Não, eu sou muito cagão, mano. Muito cagão. Para tudo. Tudo, tudo, tudo mesmo, assim. Antigamente, eu entrava no mar, tentava surfar, ia com a pranja, pegava, tentava... Hoje não mais. Tenho medo de tubarão, cara, tomando banho. Eu morro de medo, cara. Eu virei um cara muito cagão. É, você pensa 15 vezes antes de fazer, mas... É, eu te pergunto por quê? Eu te pergunto essa coisa de querer voltar, porque... Você vê, a Ticketitas hoje é um negócio que você ainda acha muito no YouTube. O TV Cruz, você não acha tanta coisa a mais dele em si. Era gravado com fitas e tudo mais. Era uma outra época mesmo. Até Ticketitas. Mas eles fazem remake, atrás de remake. Então, toda hora tem. E, tipo, será que... Será que não teria espaço hoje para a volta do TV Cruz? Porque eu sinto muita falta disso. Por exemplo, eu que assisti a seu programa, hoje eu sou pai. E eu começo a rever coisas com os meus filhos. Então, tudo que tem de infantil hoje em dia é muito ruim. Tirando o clube da Nitinha. Sou eu que faço, né? Então, tem que puxar esse padrão. Mas, tirando o clube da Nitinha, o resto é tudo muito ruim. Se você for olhar, não tem um Castelo Rá-Tim-Bum. Não tem um TV Cruz. E as crianças estão... O que as crianças de hoje em dia são? Era que o TV Cruz era lá em 97, velho. É. Era muito doido. Então, será que não tem espaço para voltar? Um castelo que ensinava muita coisa? Um TV Cruz. Tipo, imagina, vocês mesmos, o TV Cruz ali, passando um bastão para uma mulher... Para os filhos de vocês. Porque eu acho que essa geração, que é a minha, está afim de procurar essa coisa de nostalgia. Eu montei esse projeto igual disso. Legal. Porque a gente já está nostálgico. Sim, sim. A gente já está com 33, 40. E potencializou também, né, cara? Então, a gente já está... Já passou de uma etapa da vida, que a gente já não é mais moleque, que vai no sertanejo, bebê com... A gente está em casa, com a família, com os filhos, casados. A gente já sabe o que a gente quer fazer de emprego. A gente já está estruturado. Eu assistiria a TV Cruz tranquilamente. Porque eu sinto muita falta dos desenhos. Eu acho que pode ser... Claro, a mesma pegada que o programa tinha hoje... Cara, eles iam proibir, com certeza, o programa. Sabe essa coisa? Ah, é esquerdista. É. Com certeza. Eles iam. Mas isso que ela é real. É. Então, eu acho que... Poderia ser, assim, se comunicar com a criança daquela época, com o ultra jovem daquela época, que hoje é ultra velho, né? É. Ultra velho não. A gente falava pós-ultra jovem. Até mesmo para resgatar. Porque hoje a gente está muito diferente daquela época. Sim. Porque todo mundo era criança ali. A gente não tinha um posicionamento político. A gente não tinha porra nenhuma. Ver hoje quem eram aqueles caras, o que eles faziam, tipo... Porra. Pode ser. Aquilo era legal. Eu acho, sei lá, acho legal pra caramba. Eu tinha uma... Cara, um dia eu acordei com uma insônia. Acordei assim, né? Com insônia. Mas eu acordei, era quatro horas da manhã. A gente estava numa viagem. Aí eu peguei o computador e comecei a viajar numa história de um filme, cara, do Cruze. É. E era isso. Eu sou muito a favor. Foi na época que teve aquela coisa de sair documentação, de Lava Jato e tudo mais. Aí a minha pira foi, tipo, foi o Caju que liberou todos esses documentos de maneira clandestina, tá? Aí foi uma viagem que eu tive. Aí eu peguei e falei... Não. Aí desliguei. Ah, mas tem que fazer. Com quem está esses direitos? Está com a SBT ou com a Disney? Então, eu acho que... Eu acho, cara... Tinha uma questão o programa e o direito disso. Porque como o Cruze, ele veio com uma tentativa, meio que um teste de tração ali para saber se a Disney ia funcionar no Brasil ou não. E eles usaram o Cruze. Depois eles vieram com o Zapping Zone e aí eles vieram com o Disney Channel. Né? Então a gente entrou num momento ali que, assim, a gente não era do SBT e a gente não era da Disney. A gente era do SBT e a gente era da Disney. Entendi. Era para quem convinha ali. É, ficou um negócio estranho ali. Não sei essa questão de direito, no entanto que talvez não possa ter o remake ali, né? Não pode fazer um Cruze novo com uma nova molecada por questões mesmo de direito. Acho que pertence a Disney, talvez o direito dos personagens. Cara, não sei mesmo como funciona essa relação ali. Qual era o seu desenho preferido? tinha um que tinha tantos legais. Tinha. Super Patos. Qual que você lembra? Eu lembro muitos, assim, mas os que eu mais curti acho que era Super Patos. Super Patos era demais. Porque eu andava de patins, eu jogava hockey e tal. Super Patos era demais. E Timão e Pumba. Timão e Pumba, né? Eu achava muito engraçado, cara. Todo mundo gostava do Timão e Pumba, cara. Timão e Pumba, eu acho que era um que eu curtia muito, muito. Ah, tinha muito. Pateta e Max. Pateta e Max. Pateta, a gente sempre canta. E Max. É, a do Black é demais. Tinha o... Ana Pimentinha era do TV Cruze? Cara, era. Era, era assim. É que assim, ó. Teve uma época que a gente passava poucos desenhos diferentes, né? Então era assim, Timão e Pumba, Pateta e Max e só. Depois, mais pro final do programa, cara, vinha muita coisa nova. Então até a gente não sabia o que que tá passando. Porque assim, no começo do programa, quando a gente falava, a gente chamava o desenho. Ah, então, né, se liga, tá... Ah, Timão e Pumba, dá o play, Maca. E aí, cara, a gente chamava o desenho. Depois começou a vir tanto desenho que a gente, eles já falavam... Dá uma olhada aí. É, se liga, próximo desenho, tal. Então a gente não sabia também o que que tava vindo. Vinha Doug, vinha... Nosso Doug, é verdade. Hora do recreio, a hora do recreio tinha... Hora do recreio é demais. É. Ah, só que a chave de ninguém é fácil. Ah, já vai fazer essa múlinha. Tinha muita coisa. Era muito bom. Era um múlinho, né, cara? Que doideira isso. É, mano, era muito desenho. Eu acho que era isso. Falta... Hoje, você vê, já não tem mais tanto desenho na TV aberta. Não. Tá tudo... Eu acho que nem tem mais desenho assim na TV aberta, né? Não. Acho que não, né? A SBT não passa mais, a Globo também não. Pois é, que doido, cara. E quem não tem, então... Só tem... E por causa de grana, sabia? Porque não pode mais anunciar em desenho infantil. Pois é, né? E como que funciona os canais de TV a cabo, assim, esse anúncio? Então, eu acho que é só anúncio de intervalo. Não pode ter nada dentro. É, mas... Você não vê o programa mais divulgando, tipo, internamente, né? Sim. E é uma outra geração mesmo, porque essa geração também já não gosta mais de comercial. Não. Cara, não... Eles não querem mais ver. Minha filha, tipo, é só Netflix. E o YouTube, quando tem... Outro dia, eu peguei... Eu peguei essa cena. A gente tem o YouTube Prêmio em casa que não tem comercial. Quando minhas filhas estão lá, eu tô meio deslogando, porque senão depois ela... No meu, fica, tipo, batalha de rima e... Felipe Neto, sabe? Não quero ver o Felipe Neto. E tal. Com todo o respeito, tá feito. E aí, outro dia, eu tava lá e tal. E aí, entrou um comercial, minha filha falou, ai, que saco! Tipo, seis anos. Eu falei, ô! Que isso? Vai, comercial entra toda hora. Bota lá no outro, no YouTube Prêmio. Falou bem assim, seis anos. Cara, é verdade. Sabe o que eu comecei a fazer com o meu filho? Eu assinei o Disney Plus, né? Ah, assinou pra ele. E aí, eu comecei a colocar desenho antigo. Muito antigo. Isso é muito legal. Então, o tempo da narrativa, cara, é outro. É outra coisa. É outro, assim. Pra gente, agora, dá até um sono assistir junto. Mas é outro tempo. Só que você precisa ficar monitorando, porque daqui a pouco aparece um pai lá, fumando. Sabe assim? O Sr. Girafales, né? Na escola. Ah, tá batendo nos alunos. Exato. Tem umas coisas que eram da época, que hoje já não são bloqueios. É, mas é por isso que eu falo. O TV Cruze tinha esse lado que não tinha absolutamente nada de ruim. E o Castelo também não. É. Eu já revi o Castelo com minha filha. O TV Cruze, a gente não acha nada de boa qualidade, né? Infelizmente. Mas, realmente, tinha pouquíssimas coisas, assim. E, realmente, era isso. Tipo, era criança fumando, era pai fumando. É, era outra época, né? O Tom e Jerry, se você for ver, mano, era só... Quantas vezes estava fumando? Então, mas é legal por causa do ritmo, do desenho, né? Então, acho que trabalha um pouco essa ansiedade ali do meu filho. E só que eu preciso ficar monitorando, porque, às vezes, tem agressão, tem umas coisas, mesmo sendo da Disney. Só que é, né? 80, 70. Então, não tem o que fazer. O que você assistia quando você era pequeno? Eu gosto de fazer essa pergunta, porque eu, quando era pequeno, eu te assistia. Então, eu sempre quero saber o que as pessoas que eu assistia assistiam. Cara, o programa, quando dava tempo eu assistia um pouquinho, mas assistia bem pouco mesmo, assim, os desenhos. Mas eu tinha, acho que um pouquinho antes do programa, que eu tinha aquele momento criança, depois eu estava trabalhando, eu assistia muito aquelas fitas VHS japonesas, sabe? Changeman, Jiraya. Como era aquele que tinha a roda na barriga? Tinha um que era um superior que ficava com uma roda na barriga, assim, dele andava. Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco. Eu assistia. Ah, você pegou essa época, então. Não, eu me lembro. O pai ia na locadora, alugava lá, umas quatro, cinco fitas. Que loucura. Changeman, Jiraya, Jaspion. Putz, eu assistia muito isso, cara. Muito mesmo, assim. É, eu peguei um pouquinho depois de Cavaleiros do Zodíaco. Meu irmão era muito Cavaleiros do Zodíaco. Eu lembro muito do Oliver Tsubasa, que era o Super Campeões. Lembra? Que eles estavam sempre perdendo de 7x0 e viravam pra 8x7. No final, faltando dois minutos pra acabar. Ele chutava, cambalhota e ninja e aí virava o jogo. Nunca teve uma vitória tranquila. Nunca teve uma vitória tranquila. 3x0. Não tinha esse jogo lá. Que era o Super Campeões. Eu peguei um pouquinho do Cavaleiros do Zodíaco, mas eu peguei muito Dragon Ball, né? Não peguei, cara. Pô, Dragon Ball eu peguei demais. Eu peguei, tipo, a fase do Majin Buu, levantei a mão pra fazer Genki Damius, caramba. O Dragon Ball eu peguei demais. Não peguei Naruto. Muita gente pegou a fase do Naruto. Eu não peguei a fase do Naruto. TV Cru, eu acho que eu assisti de ponta a ponta. Tanto que eu sei todos os desenhos que tinha. É, o Castelo também assisti de ponta a ponta. Rá-Tim-Bum não assisti. O Mundo da Lua, acho que eu assistia Mundo da Lua. É, o Mundo da Lua eu não lembro se eu assisti, Um pouco eu peguei de Mundo da Lua, Glubi Glubi, acho que eu peguei um pouco disso, cara. Glubi Glubi eu lembro vagamente algumas coisas. Glubi Glubi, né? Aqueles peixinhos lá. É, lembro vagamente. E no SBT, você ia nesses lugares, assim, tipo, você falou de eras crianças e tal. Era legal ir gravar o Gugu? Era, cara. Você encontrava outros artigos, ali era o momento de encontrar outra galera, né? É, e assim, depois a Disney antes só permitia que a gente tivesse essa participação de personagem. Só que depois, acho que eles começaram a flexibilizar um pouco disso. Então, era um jeito de eu estar de Diego ali, sabe? Entendi. É, então... O Diego, o que faz o cachorro? É sempre assim, né? Não, e cara, era muito legal a participação do Gugu, ele tinha uma baita preocupação com a gente, porque como era menor de idade e entrava, tipo, banheira do Gugu, cara. Que demais. Pegar o sabonete, aquela mulherada de fio dental, eu tinha que sair. É verdade. Eu tava, meu, eu tava com 17 anos, imagina, 16, 17 anos, tipo, doido pra ver aquilo. Na hora que eu posso ver, me tiram do... Porra! Doido pra ver aquilo. Aí eu falo, não, então agora a gente vai fazer a banheira do Gugu, ó, Diego, então, como é menor, tem que sair, pôr, pela regra, a lei, e não sei o que, aí eu ia pro camarim e ficava lá assim, esperando, aí acabou a banheira, vamos voltar, aí eu voltava. Era uma preocupação bacana, né, mas porra, eu era adolescente, cara. Pô, eu queria muito ir na banheira do Gugu, imagina, o cruz, o cara de tiazinha. É, é, tinha isso. Cara, Gugu, depois eu assistia em casa, tipo, mas no mesmo ambiente, ele tinha essa preocupação. Não sei se era a lei, ou era uma preocupação mesmo do Gugu, cara, Eu acho que nos anos 90 não tinha a lei pra pôr. É, então, também acho que não, era uma decisão do Gugu. O Cazuza tem uma entrevista do Jô, que ele tá fumando assim no Jô. O Jô falando com ele, ele... Pois é, cara. É, fumava, ele era. É. Ele fumava no restaurante, é verdade. Mas era bem legal, cara. Pô, a gente ia direto no Serginho Grossman. Ah, vocês iam no programa livre. Ele era muito legal, ele, cara. Ele era muito... É que era, né? Ele é muito do bem, assim, sabe? Tem alguém que você queria conhecer muito quando você era pequeno? Porque é muito doido isso, né? Você tinha acesso a muito artista. eu acho que não teve, assim, se você perguntar do Brasil, eu acho que não. Porque o pessoal, a gente se encontrava muito, né? Agora, se você perguntar de fora, puta, meu sonho era, é até hoje conhecer o Robert De Niro, esses atores, sabe? Top demais. Fica, assim, que são pessoas que eu, puta, me inspiram até hoje, assim. Eu tinha colocado na minha cabeça, falei, ah, eu vou me afastar da televisão. Botar uma bucket list. É, vou me afastar, é verdade. Eu vou me afastar da televisão uns 10 anos, aí quando eu estiver mais velhão, eu volto na pegada Robert De Niro, ao patino. Eu coloquei isso na minha cabeça, assim. Mas não sei, cara, assim, talvez mais pra frente, volte a fazer alguma coisa de interpretação, não sei. Mas são pessoas que eu... Robert De Niro faz teatro? Não faz, né? Cara, eu acho que... Que é difícil também, né? Como você, onde você encontra o Robert De Niro? Não tem, tipo, ah, onde você quer ver o Vitor Sala? Tá, você vai aqui no Clube Barbixa, você acha o cara, É, né? Tem outros atores que chegam a fazer teatro, assim, também, que são grandes, né? Assim, Mas o Robert De Niro é um cara... Pô, imagina que demais, cê é doido. Um monstro, assim. Última pergunta que eu tenho pra te fazer. Quantos cruz de cruz de cruz de tchau você já deu na vida? Tipo, fora do programa, as pessoas te encontravam e falavam assim, grava um cruz de cruz de tchau pra mim. É, teve bastante, teve bastante. Cara, e no programa você começou a falar... Te irritava. Momento sim, momento não, entendeu? Na verdade, assim, é... Comendo, cara. É, porque, tipo, pô, tô comendo, né? Ah, faz cruz de cruz de tchau. Pô, mas como assim você tá indo? Ah, teve uma época que eu tava meio puto com isso. E aí, eles pegaram... Elas falaram assim, ah, faz cruz de cruz de cruz de tchau. Não, mentira, era assim. Às vezes eu tava na balada, de novo, né? Eu tava na balada, já no momento que eu tinha tempo ali pra ir pegar uma balada. E às vezes os caras vinham pra zoar. Eu sabia que vinha pra zoar. E fazia o cruz de cruz de tchau. Aí, cara, eu já tava meio, tipo, né, marisco. Eu falava assim, por que você tá indo embora? Tipo, sabe assim? Caramba, mano. O cara é ignorante e tal. Então, eu tive um momentinho meu de adolescência, cara. Eu acho que é o... Como é o nome do Caio da Rua de Baixa? É o Ramela. Ah, eu acho que é o Ramela que tá aí, hein, meu? Não, então, eu tive alguns meses de adolescência ali que me deu uma... Ah, por que você tá indo embora? Sabe o que era assim? Mas depois eu fiz, cara. O IUD. É, ele tá... IUD Playstation. Ele tá... Ele era assim. Não, ele era assim. Ele agora melhorou. Agora é de Deus lá. Aham. Vira o Evangelho que tal. Ele tá... Tá firme na causa aí. Entrevistei ele outro dia num outro negócio. Ele é um figura, eu adoro o IUD, mas ele falou que tinha uma fase de adolescente, mano. É Playstation, e não sei o que. Ele ia pra cima, mano. É. Ele ia pra cima. É, porque os caras faziam meio pra dar uma provocada. Lógico que é. Óbvio. Tipo, óbvio. É, porque o cara não é. Então, ele quer zoar o cara aquilo que ele não é. Sim. É, então, teve uma fase que eu fui meio ignorante, talvez. Peço até desculpas. Quem tá vendo aí, se eu falei... Eu não vou ver esse programa, esse cara aí me tratou mal, fui dar um cruz de tchau pra ele. Ah, no meio da balada, pô. Olha só, antes de encerrar, quero agradecer a LTW Consult, que é a nossa consultoria financeira, que ajuda a viabilizar esse projeto. Faz isso aqui. Ficar em pé, a casinha ficar em pé. Muito obrigado pra você que quer se organizar de algum jeito com a sua saúde financeira, começar o ano de um jeito bom. Entra lá no arroba LTW Consult, pra você ficar esperto, fica ligado, eles vão ajudar você a fazer todo o seu planejamento financeiro, pra você não entrar em dívida, não fazer coisa errada, não se ferrar na vida, é muito importante. Quero agradecer também que está sempre presente, inclusive pro ano que vem, vão mudar o cenário, sabia? É, vai dar um upgrade nesse cenário. A Super Anos 80, que é uma loja com mais de 35 mil artigos aqui, tem esse fofão, tem gênios, tem Nintendo, tem o Chavinho. Você assistia Chaves? Claro. É. Chavo, é verdade, esquecemos do Chavo. Foi importante pra sua formação? Demais. Puta, é monstro pra mim. Chaves é legal, né? Eu tinha medo desse boneco aí, cara. É. Eu tinha, minha prima tinha esse boneco. Ele é um saco no rosto, é meio esquisito mesmo. E cara, eu tinha certeza que quando eu estivesse dormindo, ele ia se mexer, velho. Mas dá medo esse boneco até hoje. É um saco, né? Quem que vende isso pra uma criança? Como que isso aqui fazia sucesso, né? Quem foi o cara que pensou e falou, cara, eu acho que eu vou botar um saco no meu rosto? Numa velocidade? Cara, eu tinha medo disso aí. Eu tinha medo do saco, na verdade. E ele fazia o Patropi também, cara, eu achava tão incrível isso. O mesmo ator que fazia o Patropi, ele fazia o Fofão. Eu achava muito um filme que clonava um Fofão. Que demais. Que demais. A Super Anos 80 é essa loja, então, muito obrigado. Mano, obrigado. De verdade por ter vindo. Eu tô muito contente que você tá aqui. Tem alguma, quer fazer alguma pergunta? Tinha uma perguntinha só do lance. Queria saber como é que vocês reagiram na hora. Acho até que é uma questão atual, porque eu acho que o Cruze foi revolucionário nisso, porque vocês começaram em três, em três homens, e logo depois entra a maluca. Sim. Como é que vocês reagiram na época? Ver essa entrada de uma menina no ciclo de vocês, vocês já estavam pegando um pouco o ritmo, vocês já estavam quase um ano juntos. E como é que vocês sentiram essa entrada dela? Ó, pergunta muito boa do Gui aqui. Muito boa mesmo. Pergunta muito boa. Pra você de casa que não escutou, ele falou que os meninos eram meninos, né? Era ele, era o Juca, Guilher e o Maka. E aí entrou uma mulher, né? Mostrando que também poderia, a mulher também poderia ser revolucionária, outra jovem ali. Pode crer, né? Já era um programa, já falava de engajamento feminino até. Sim, sim. Ela entrou já nesse... Cara, teve... A gente saiu um pouco do ritmo, porque a gente tinha um ritmo ali, os três, os três, os três. Daqui a pouco entra uma menina e eu acho que foi essa a pegada de trazer mesmo, entendeu? E aí daqui a pouco quando viu, o Crujo tava todo cor-de-rosa. A gente tinha assim, a gente acabou ficando falando, peraí, cara, mas pô, era nosso clubinho aqui. É. E eu tava numa idade... Batutinhas, né? Porque era muito isso, tipo, o clubinho dos meninos e tal. Então teve sim um impacto, mas pô, a Ju, cara, é um amor de pessoa. E eu acho que ela sofreu um pouquinho na nossa mão, cara. É. Tem umas histórias com ela, não sei se o Léo contou aqui. Eu acho que não. Cara, a gente fazia um pouco de bullying com a Ju. É. Vou ser sincero. Hoje fala bullying, entendeu? Na época era sacanagem, tal, não sei o quê, mas hoje eu falo... Cara, teve uma vez que ela, na verdade, pra ela não mudou a vida, mas pra gente foi engraçadíssimo porque a gente fez uma viagem pra um dos hotéis lá da Disney e a gente sempre ficava nos hotéis tops ali, né? E aí, eu não me lembro muito bem, mas assim, era um quarto do lado do outro e aí a Ju, sozinha no quarto. Por quê? Menina. Sim. E no nosso, os três, cara, os três moleques fedidos de chulé, entendeu? Tipo... E aí, não, tudo bem, vida que segue, tamo ali e tal. Aí a gente fala, ah, pô, vamos sacanear a Ju, vamos sacanear a Ju, vamos sacanear a Ju. O Léo, que era o menorzinho, na varanda tinha um vão assim, ó. Aí o Léo foi e pum, passou debaixo da varanda, saiu na varanda da Ju, a Ju tava dormindo. Caramba. Aí ela deixou a porta da varanda aberta. Aí o Léo foi, abriu, ele foi lá na porta do corredor, abriu, a gente entrou, colocou talco no cabelo dela, tal, não sei o quê, tipo, coisa de moleque, cara, moleque, 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 aí tava lá colocando assim, ó, daqui a pouco a Ju mexeu, tava dormindo, mas ela só mexeu, ela não acordou com o que a gente fez. O Léo, cara, virou assim, ó, e pau, bateu, acho que era numa quina da parede. Malando, no dia seguinte, pra gente explicar o que aconteceu, sem contar o que a gente tinha feito, porque o Léo ficou com roxo, e tinha que gravar, cara. Liga pra mãe, oi, tudo bem? Deixa eu falar uma coisa. tipo, o Léo tá sem a visão. Cara, foi assim, e a Ju nem percebeu o talco, não percebeu nada, e a gente ficou, cara, com o cu na mão, falou, pô, a gente vai tomar um baita esporro. Ele chorou na hora. Sim, chorou, tal, e um roxo aqui, e a gente falou, não, e aqui que a gente vai falar, que a gente vai falar, não, fala que o Léo virou e bateu na cabeceira aqui da cama, tipo, porque a gente não ia falar tudo. É lógico, a gente tava tacando talco na menina. Morrendo de ver, tomar esporro e tal, cara. Então assim, porra, ela não percebeu muito, mas a gente sempre tava ali, meio que fazendo uma zoação com todo mundo, e ela por ser menina, né, aí depois entrou a Dani, a Pipoca, aí foi equilibrando um pouco mais essa energia masculina e feminina do programa. Que doideira, e vocês mentiram lá na hora, falou que bateu. Falou, bateu, aí depois foi. Cara, tem tanta história da Disney, tem muita história da Disney. Tem uma outra história, que o Léo não deve ter contado aqui. Não, ele não contou nada. Imagina que ele ia contar que ele se ferrou. É, hoje eu falo isso, eu falei, puta velho, não devia ter feito isso, né, mas eu fiz. Cara, a gente chegou, a gente foi fazer compra, talvez, eu e o Kaique, a gente chegou no quarto também, abriu ali, falando, né, aí a gente falando, 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 e o Léo dormindo, e ele não acordou com a gente. Cara, eu não lembro se fui eu ou o Kaique, não sei, agora não tenho memória. A gente pegou o burrifador, porque a gente usava pra maquiar, pra arrumar o cabelo, tal, pegou um burrifador, foi na calça do Léo, assim, ó, e... É muito de moleque isso, cara. É muito de moleque. Ficou aqui, ó, assim, ó, aí daqui a pouco a gente saiu de mansinho, e entramos no... Bah, não sei o que, não sei o que, o Léo, o Léo, a gente comprou isso, tal, aí o Léo acordou assim, a gente... Mano, você fez xixi na casa! Ele, não, não fiz, cara, claro que você fez, tal, sei o que. Cara, a gente foi contar pra ele, que foi sacanagem isso, no avião voltando pro Brasil, cara. Tipo... Mano, eu não ia contar nunca, eu não ia contar nunca, eu ia deixar ele sempre assim. Acho que era o... E o Kaique dava umas, tipo, ô Léo, pega lá a água pra mim, tipo... Né, ô Léo, eu também às vezes, ô Léo, pega não sei o que lá pra mim, ele, não, pega lá, velho, senão a gente vai contar, que você fez xixi na casa. A gente vai contar, que você é homijão, mano. Cara, que demais. Foi adolescente, cara. adolescente viveu bem demais, olha só. Diegão, quais que são suas redes sociais, o pessoal quiser te seguir, ou você nem quer que o pessoal te siga, fala, não, não segue não. Cara, esse negócio de rede social, assim, eu abri a... Deixei aberto agora... Meu Instagram, é... Tive bloqueios de infância, entendeu? Que eu tinha um bloqueio, eu falei, não, não é minha pegada, não quero mais ter essa coisa de me expor, tal, mas resolvi essas emoções que me bloqueavam, tal, hoje tenho muito mais segurança pra fazer algumas coisas, porque eu tinha realmente, há uns cinco anos atrás, ou um pouco mais, eu tinha medo de julgamento, cara, como que ia ser, porque como o programa era um negócio muito top, aí eu falei, cara, eu vou me expor, aí como que vai ser essa coisa das pessoas julgarem, tal, nesse julgamento, então eu tinha uma certa insegurança, olha que doido, e fui ressignificar isso. Doideira. Então hoje, assim, o Instagram eu abri, tem pouquíssimo tempo, É arroba Diego Ramiro, então não tem como errar, cara. Ah, então você aí de casa, entra aí no arroba Diego Ramiro, cara, que legal, entrevista gostosa demais, eu me diverti muito, obrigado por ter vindo, o pessoal vai gostar demais, deixem aqui nos comentários, quem que vocês querem que a gente traga aqui, tá bom? A gente tem uma leva aí de pessoas ainda pra trazer, eu sei, tem muita gente pedindo, muita gente, alguns a gente já tá em contato, outros a gente tá demorando, mas vai lá, faz sua parte, manda uma arrobinha pra ele, assim, ou vai lá no Na Minha Época do Vitor Sarro, de quem você quiser, e manda pra mim, copia que eu vou lá, eu endosso você, e muito obrigado você, não se esqueçam de se inscrever no canal, dá um like aí, dá joinha, comenta, mande pros amigos, que é muito importante, senhoras e senhores, porque esse foi mais um Na Minha Época, tamo junto. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma